Vamos começar com uma adivinhação, o que é o que é? Um esporte que mistura jet ski, prancha e voo. Se você respondeu flyboard, acertou! Agora, se você não faz ideia que danado é isso, relaxa o coração que eu vou te explicar. Aliás, eu não, e sim o pessoal da Praia dos Carneiros Flyboard, que há quatro anos oferece o serviço aqui. Em 2011, na França, o Francisco Zapata teve essa ideia, um rapaz que gosta muito de aventura. Ele observando a turbina do jet, ele viu que dava para dar uma propulsão para poder botar uma prancha para poder flutuar sobre as águas. Certo, na teoria tudo lindo, mas na prática, como é que esse brinquedinho funciona? Parece um pouco com aquele overboard, aqueles skates elétricos. Você está lá em cima, for caindo para frente, você vai pisar com o calcanhar que você volta. Está lá, for caindo para trás, pisa com a ponta do pé. Não pode dobrar a perna. Hum, entendi. Bora ver então se é fácil controlar esse negócio aí. O instrutor, claro, dá um show, como vocês estão vendo. Bom, agora é hora de colocar a mão na massa, ou melhor, os pés na água. No começo, claro, é difícil achar o ponto de equilíbrio. Nem se engane, as quedas são inevitáveis. É cada caldo, viu? Mas aos poucos eu fui me acostumando e dominando o brinquedinho. Deu até para fazer pose e coraçãozinho para a câmera. Vê para isso que é a mostração. Mas faz parte, né? O flyboard vale a pena. E tendo como cenário a linda praia dos carneiros, melhor ainda. Do esporte junto com a paisagem da praia. É o melhor passeio que tem. E tendo como lembrinar o brinquedinho com o brinquedinho. E adoro com a paisagem da praia dos carneiros, melhor ainda. E fazer bonecos que tem. Antes de primeir a corrected,